O que é que está perdendo? Vitória É o último jogo da rodada Agora é 9 e 15 É o momento O que está indo? Subiu, escorando de cabeça lá, o Robson Deu certo a jogada, hein? Olha chegando o Jaciobá, perigosamente na grande área, no toque E o gol! Gol! Do Jaciobá! Falhou uma defesa do Vitória da Conquista Uma jogada, ganha, ganha ali do lado esquerdo Cruzamento dentro da grande área E o Jair do Gom, lá na direita Chegou o Claudio na jogada Mais um cruzamento, olha a cabeçada e o gol! Gol! Do Jaciobá! Cruzamento! Lá na direita, dentro da grande área do Vitória da Conquista A defesa não subiu A defesa não subiu E subiu livre o jogador Do time do Jaciobá! De cabeça, de Fulca Legório E da Mara, bora Bodão! Darlis, bora Bodão! Boa noite, galera! Com certeza, entre o Darlis participando E interagindo aqui na plataforma MyCol, JCBF TV Olha o time do Jaciobá! Chegando, mais um cruzamento! E olha o gol! Gol! Do Jaciobá! Mais uma jogada aqui pelo lado esquerdo Construindo o cruzamento dentro da grande área E acabou uma infelicidade O Ninho Xavier Colocando a bola profunda Propriamente Vamos até os 48 Olha a falta Na cobrança Ele falta Sumiu Rodrigo Tocou de cabeça E olha o gol! Gol! Do Vitória da Conquista Rodrigo Cobrança de falta Bola via João Alto Na grande área Passou por todo mundo Da defesa Bola via João Alto 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 Bola via João Alto